Música Temos que trazer essa população de adolescentes de 16, 17 anos, que em média 15, 20% deles participam das eleições. Então nós temos um potencial grande de participação, para trazer essa inovação, essa perspectiva criativa, diferenciada, dos adolescentes, ajudando o país a fortalecer a democracia. O interesse do TSE é, na verdade, o resultado de um diagnóstico que fizemos. Diagnóstico de afastamento desse público em relação às atividades e à vida política da nação. Então essa ideia é sempre organizar os jovens a partir desses grupos mais excluídos e trazê-los para os ambientes de discussão da política pública, porque a voz deles é muito importante. Música Os nossos direitos são negados todo dia. Por exemplo, o nome social é negado em escola particular, ele foi negado até pouco tempo em escola pública, ainda tem escolas públicas que não aceitam o nome social. A homossexualidade está quase voltando a ser vista como uma patologia. A gente tem que lutar pelos nossos direitos e ser cidadão é isso. Porque a partir do momento que eu não sou reconhecido na minha sociedade, que cidadão eu sou? Eu sou cidadão, por exemplo, como uma mulher. Eu sou visto como uma mulher, mas não é isso que é ser cidadão para mim. Ser cidadão para mim é ser reconhecido enquanto homem. E se a sociedade não me reconhece enquanto homem, então eu não sou um cidadão. Racismo não existe, é só coisa na sua cabeça. Claro que a distribuição é igual, mas só nos manda por causa de limpeza. É muito difícil para nós, jovens, negros, LGBTs, periféricos, com renda baixa, estar dentro de uma sociedade tão elitista, tão homofóbica, tão machista, enfim. O racismo não se esconde para a gente, então a gente tem que combater o racismo a todo momento. O racismo vem muito perverso, sabe? A gente precisa falar, porque o racismo vem falando na nossa cara e a gente tem que falar na cara do racismo também. Como coordenadora, sou coordenadora do grupo de jovens lá da minha aldeia, né? E a gente, o nosso objetivo é fortalecer o movimento indígena indo para a luta, né? Para conversar com o governo, para ver se ele melhora a questão, né? Saúde, educação, não só da nossa aldeia, né? Mas de todo, em geral, o povo todo. E aí Legenda Adriana Zanotto